Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula de informática básica com foco na banca KLC. Nessa aula eu vou falar sobre internet. Se você quiser adquirir meu curso de informática para concursos públicos e também material voltado para a banca KLC, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 77 80. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui no canal toda semana. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu também tenho um canal do WhatsApp que você pode acessar no link que está abaixo na descrição do vídeo. E nesse canal do WhatsApp também eu coloco questões de informática para concurso e novidades sobre concurso público. Participe também do meu canal do WhatsApp para te ajudar nos seus estudos. Bom, nessa aula eu vou falar sobre internet. Dentro do assunto internet, tem um tema que a banca KLC cobra nas suas provas anteriores, que são os navegadores. Quais são os principais navegadores que são cobrados em provas de concurso? Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Opera Browse. Esses são os principais. Aí tem uma coisa que eu sempre ensino aos candidatos nas aulas de navegadores, que é separar a empresa do programa. Ó, Microsoft é uma empresa, Google é uma empresa, Mozilla é uma empresa e a Apple também é uma empresa. Essa palavra browser aqui não é empresa, significa navegador. O Opera não tem uma empresa específica, tá? Quando fala Opera Browse é como se fosse Opera Navegador. Aí o que acontece? Se cair uma questão na prova, qual item é baixo, é o navegador? Aí tem lá, letra A, Microsoft. Letra B, Edge. A letra B que está correta. Você só vai marcar o navegador se aparecer o nome dele sozinho na questão, ou se aparecer junto com a empresa. Se aparecer a empresa sozinha, aí vai estar errado, tá? Então os navegadores são Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e o Opera Browse. Dentro desse assunto ainda, navegadores, eu vou falar sobre os atalhos de teclado dos navegadores. Tem uma tecla no teclado, né, que é a tecla Ctrl, que é essa aqui, ó. Que essa tecla, combinada com outras, vai ter funções dentro do navegador, tá bom? Então vamos conhecer aí algumas teclas dos navegadores. Aí eu botei aqui, ó, Ctrl, Ctrl mais A, Ctrl mais C e assim em diante. Ó, Ctrl A é selecionar tudo nos navegadores. Ctrl C é copiar, Ctrl D, favoritos, Ctrl F, pesquisar ou localizar, Ctrl H, histórico de navegação, Ctrl J, downloads, Ctrl N, nova janela, Ctrl O, abrir arquivo usando o navegador, Ctrl P, imprimir, Ctrl S, salvar página, Ctrl T, nova guia, nova aba, Ctrl V, colar, Ctrl W, fechar guia, fechar aba, Ctrl X, recortar e Ctrl Z, desfazer. Existem outros atalhos de teclado, além desses, só que aqui eu fiz um resumo. Então vamos lá. Vou pegar a caneta aqui pra gente revisar, ó. Ctrl A, selecionar tudo. Ctrl C, copiar, Ctrl D, favoritos, Ctrl F, pesquisar ou localizar, Ctrl H, histórico de navegação, Ctrl J, downloads, Ctrl N, nova janela, Ctrl O, abrir arquivo usando o navegador, Ctrl P, imprimir, Ctrl S, salvar, Ctrl T, nova guia, nova aba, Ctrl V, colar, Ctrl W, fechar guia, fechar aba, Ctrl X, recortar e Ctrl Z, desfazer. Baseado nisso, vamos resolver questões de navegadores da banca KLC e de outras bancas. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, não curtiu o vídeo, não compartilhou, faça isso, porque assim você vai me ajudar no crescimento do canal. Primeira questão, ó. Para que o usuário possa acessar as páginas já visitadas por ele em navegadores como Internet Explorer, Chrome ou Firefox, o usuário deverá acessar o recurso D. Para que o usuário possa acessar as páginas já visitadas por ele em navegadores como Internet Explorer, Chrome ou Firefox, o usuário deverá acessar o recurso, qual recurso ele tem que acessar lá no navegador para ver as páginas que ele já acessou, né, já navegou. Ó, letra A, histórico, gerenciador de HTTP, navegador de arquivos, upload, resposta correta, é o histórico de navegação, que a tecla de atalho é Ctrl H. Então, através do histórico, você pode ver ali quais páginas foram acessadas naquele navegador, beleza? E a tecla de atalho é Ctrl H. Ao pressionar a tecla F5 no Internet Explorer, o que acontecerá? Essa tecla aqui eu não falei na parte teórica, porque eu vou ensinar ela aqui direto na questão. Então, se você apertar F5 no navegador, vai acontecer o quê? Letra A, a atualização da página web, será fechado o Internet Explorer, será aberto novamente o Internet Explorer na mesma página web, e irá armazenar a página nos favoritos. Resposta correta? Letra A. Se você apertar F5, você vai atualizar a página que você está acessando. Se você apertar também, ó, Ctrl R, faz a mesma função do F5, tá? Fechar, ó, será fechado o Internet Explorer. Você pode fechar o Internet Explorer apertando Alt F4 ou Ctrl W. Será aberto novamente o Internet Explorer na mesma página web. Quando fala que abriu o Internet Explorer na mesma página web, é uma nova guia. Aí é Ctrl T. E favoritos, Ctrl D. Agora uma questão da FGV. Assinale o conjunto de atalhos de teclado utilizados no Google Chrome, que na ordem servem para ativar ou desativar o modo de tela cheia, abrir uma nova aba e atualizar a página atual. Então, esse atualizar aqui a gente já viu na questão anterior, né? O último aqui pode ser Ctrl R ou F5. Ó, tem F5 aqui, aqui e aqui. Então, a letra A está errada. A letra C também está errada. Agora, ó, abrir uma nova aba. Nova aba é Ctrl T. Ó, eu tenho Ctrl T aqui. Aqui tem Ctrl Shift T. Está errado. E F11 que está errado. Então, ó, errado aqui e errado aqui. Resposta correta, letra A. E F11, essa tecla de função F11, é para colocar modo tela cheia. Tá? Que cai bastante em prova também. F11, tela cheia. F5, atualizar a página. Mas também Ctrl R faz a atualização da página. E Ctrl T é nova aba ou nova guia. No que se refere à utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet, é imprescindível ter instalado um browser, que é navegador, como Google Chrome ou Firefox Mozilla, no notebook ou microcomputador. Nesses navegadores, é possível navegar em sites na modalidade tela cheia. Ó, quando falar tela cheia no navegador, é F11. Onde eu tenho F11 aqui, ó? Na letra C, na letra D e na letra E. A letra A está errada e a B também, que é F10. Ó, modalidade tela cheia. Por meio do acionamento de uma tecla de função. E paralelamente, executar o atalho de teclado, que permite ao internauta verificar o andamento de quem? Dos downloads. A tecla de atalho de downloads é Ctrl J. Resposta correta? Letra D. F11 e Ctrl J. Aí tem uma pegadinha aqui, ó. Download começa com D. Aí tem aqui, ó, Ctrl D. Se você apertar Ctrl D nos navegadores, não vai ser downloads. Vai ser favoritos. Então tem que tomar cuidado com essas pegadinhas de prova. Por isso que é importante você estar estudando a informática bem antes do dia da sua prova. Beleza? Resposta correta, letra D. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetua no pagamento de alguma conta sua, acima de R$50, você vai ganhar R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. Se você ainda não acessou a minha comunidade aqui no canal, eu vou te ensinar como acessar através do seu smartphone. Você vai acessar o aplicativo do YouTube no seu smartphone. Vai escrever lá na pesquisa Romilton. Vai aparecer Romilton Júnior Informática. Você vai clicar nele. Depois você vai clicar no meu nome do lado da minha foto. Você vai entrar na página inicial do meu canal. E aqui vai ter as guias. Você vai ir para o lado. Vai aparecer comunidade. Você vai clicar em comunidade. Vai arrastar para baixo. E vão ter questões de informática para concurso para você responder. Participe da minha comunidade. E compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.